Hoje eu vim mostrar pra vocês um Honda Fit do ano 2018, só que por preço de Honda Fit 2015. Então fala galera que acompanha a Rodrigo Automóveis de Pirassununga aqui no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom galera, meu nome é Bruno Garcia e hoje eu trago pra vocês mais um Honda Fit. Já que semana passada eu já filmei esse, né, esse preto, que é um Fit EX do ano 2020 e que é semi-novo, né. O carro tem só 50 mil quilômetros rodados e por ele, por esse preto aqui, eu peço R$ 85.500 aqui na loja. Tá galera? E foi justamente no vídeo desse outro Fit que muita gente comentou que hoje em dia talvez o maior custo-benefício da linha Honda Fit seja ir comprar os primeiros anos de fabricação, ou seja, 2015, 2016, dessa última geração. Já que galera, um Fit 2015, ele não muda muita coisa pra um 2021, só que custa bem menos. E foi justamente com isso na cabeça e também estudando trazer mais carros aqui pra minha loja nesse mês de dezembro que eu vi esse carro e não pude deixar a oportunidade passar. Comprei ele pro estoque porque esse Fit é 2018, só que por preço aí de Honda Fit 2015. A pedida desse branco é de R$ 66.500 e não, não tem nada de errado com o carro. O carro é muito novo no padrão Rodrigo Automóveis de qualidade e com baixa quilometragem. Ele é mais acessível justamente por conta de versão e de configuração. Galera, pro Honda Fit dessa geração, são cinco principais versões. A personal que é de entrada, a DX que é uma de entrada um pouquinho melhor, a LX uma intermediária, a EX ali um degrauzinho abaixo da top de linha e a EXL que é a mais completa. Mas não é nem só isso que o torna mais acessível. Em partes é, mas o principal, galera, tá aqui dentro. Quem já reparou? Esse daqui é um Honda Fit raro com câmbio manual. É difícil encontrar essa geração mecânico, né? Esses carros mecânicos. Muita gente gosta, vai ter gente que vai querer só o automático. Opa! E vai ter gente aí que vai querer o mecânico. Mas uma coisa é certa. Tá procurando um carro que não vai te dar dor de cabeça, muito barato de manter e muito econômico? Meu, é isso daqui. Porque o Honda Fit com câmbio manual, ele potencializa tudo de bom do Honda Fit automático. O Fit, ele é 1.5, tá? Aqui a gente tem um motor 1.5 de 113 cavalos, que ali com o câmbio CVT já anda super bem e já não gasta nada. Com o câmbio manual, o carro anda mais ainda. Eu arrisco dizer que um carro desse aqui anda mais do que qualquer 2.0 mais antigo. Ah, Astra, Vectra, pra mim não anda com isso daqui não. Ou seja, tem muito motor e não gasta nada. É o mais econômico que tem. É um carro que faz médias melhores aí do que qualquer 1.0 3 cilindros. Tudo isso com aquele selo de confiabilidade da Honda. E essa versão DX, vocês vão se surpreender, ela até que é bem legal. Começando pela dianteira, vejam que praticamente não temos diferenças, né? A mesma grade em black piano, o mesmo farol. A diferença tá aqui. Essa versão não vem com farol de neblina. Vem aqui liso, né? A grade com meia continua. Eu acho bonito quando o para-choque não vem com o recorte específico pro farol de neblina. Eu particularmente, é um item que eu não dou bola nenhuma, não gastaria dinheiro colocando. Outra coisa interessante, que essa versão já vem, geralmente a gente tá acostumado a versões de entrada virem com calota. O fit personal vem com calota, mas o DX não, ele já vem com roda de liga leve. E o que muda, galera, aqui é o aro, né? Ao invés de ser 16, é aro 15. E ao invés de ser uma roda aí diamantada, é uma roda prata. E que nesse daqui foi personalizada aí, pra ficar na cor cinza, que combinou junto aí com a cor do carro. Cor do carro que eu gostei também. Por quê? Esse carro não é branco convencional. Que dá pra ver bem, né? Esse carro é branco pérola. E é bem difícil encontrar Honda Fit manual branco pérola. Por quê? Galera, eu venho do zero aqui na loja também. E uma percepção que eu tenho de mercado, É que, geralmente, o comprador de um carro na versão top de linha, ele acaba pedindo todos os opcionais. Você vai ali comprar um Compass. É difícil a pessoa tirar zero um Compass Limited e pedir sem o som da Beats. Que é um opcional, um opcional até que caro. Mas os carros mais de entrada, geralmente o povo não pede opcional. E a cor branco pérola, ela custa uma fortuna. É coisa de mais de dois mil reais. E esse daqui tem, e que não tem como falar que o carro não fica bonito, né? O carro fica muito mais bonito e é a cor mais procurada aí, hoje em dia, do mercado. Toyota mesmo é o que mais vende, né? Eu lembro quando eu tirei um Corolla Cross Zero aqui pro estoque, no lançamento. No dia do lançamento, havia um pedido na concessionária que eu peguei do preto, dois do cinza e sete do branco pérola. Bom, partindo aqui pro interior, vamos ver as diferenças, né? Pra começar, acabamento nada em Black Piano, tudo aqui é preto fosco mesmo. E o sistema de som muda, tá? Em 2018, o Honda Fit não tinha uma baita de uma multimídia nas versões mais completas. É uma multimídia simples. E aqui é um som de fábrica normal, mas que tem Bluetooth, tá? O que a gente vai perder aí mesmo é o volante multifuncional. Aqui a gente tem um volante mais simples, que não é revestido em couro. Mas aí, pra muita gente, isso talvez seja bobeira. Vai ter gente que vai se importar. Aí é de vocês, eu tô aqui só pra apresentar o carro. Eu confesso que ter um carro 2018 por preço de 2015, eu prefiro aí subir um pouco de ano, mesmo que a gente perca alguns opcionais, por conta dos benefícios de um carro 2018. Vamos comparar um pouquinho com 2016. A pessoa vai financiar a taxa de juros de um carro mais novo, é mais barata. Quanto mais novo o carro, mais acessível é. Em 2018, ainda dá pra chamar de semi-novo, pros bancos ainda conseguem umas ofertas bem legais. Pro seguro, também é mais barato. Então, você pega esse carro com câmbio manual, ele já é mais barato de fazer seguro, já é mais barato de financiar, do que um Fit 2015 automático. Ainda por cima, é mais econômico, mais barato de manter, até o pneu, por ser o 15 ao invés do 16, é um pouquinho mais barato. Meu, acaba que isso daqui é uma baita compra, pensando que é um verdadeiro de um carro, né? O Fit é super conceituado aí no mercado brasileiro, já que esse carro ele é compacto por fora, mas por dentro é super espaçoso e ainda, né, comprando por um valor legal, um novo de ano, super econômico. Não tem muito o que falar, né? O único pontinho negativo pra mim dessa versão, sabe o sistema Magic City? É, aquilo que é tão legal do Fit, esse carro não tem. Vou mostrar pra vocês o Fit preto aqui, aproveitar que ele tá do lado pra gente comparar. Ó, as rodas do mais completo como que é, é bonito sim, mas paga mais por isso. Ó, esse daqui é o interior do Honda Fit 2020, tá? Desde 2015, na verdade desde 2005 essa tecnologia já existe, mas nas versões de entrada não vem. O banco, ele sobe e ele também rebate por completo. Sem falar que existe um espaço debaixo do banco vazado, pra você colocar um monte de coisa. Ó, o chassi do Fit fica aqui, ó, embaixo do banco. Pra quem não sabe, vai fazer listoria de seguro, fica perdido procurando, tem que olhar no Google, é debaixo do banco. Esse sisteminha, infelizmente, não vem na versão DX, tá? O banco, ele é fixo mesmo e ele rebate a parte de cima por completo. Não é um banco bipartido, tá? Se você se importa muito com o sistema Magic City, talvez seja ideal aí procurar um Fit EX pra cima. Mas se você tá só procurando um carro hatch, isso não vai te fazer muita diferença. Outra coisa que eu gostei desse, que tá na minha loja, olha só, tapete original. Isso daqui mostra um esmero, um cuidado do ex-proprietário. Eu até conheço uma pessoa que foi dona desse carro. Ó, tapete novinho. Banco ainda não foi higienizado, mas tá tudo novinho. Esse carrinho tem só 79 mil quilômetros rodados, vai fazer seis anos de uso, não é nada mais do que o normal. Não é abaixo da média, mas também não é acima. É uma boa quilometragem, o valor que a gente tá pedindo também aqui, pra falar a verdade, tá bem legal, né? E outra diferença que muda é o painel. Olhem só. O painel é um pouco mais simples, né? Ele tem o LED azul, mas ele não vai ter aquele econômetro, o computador de bordo é reduzido, mas ele não deixa de lado itens de segurança. O carro tem controle de tração, o carro tem controle de estabilidade, airbag duplo frontal, nota máxima em segurança. Outra coisa que muda, tem ar-condicionado, claro que tem, mas não é um ar digital, é um ar manual. Então, essa versão, galera, traz algumas coisas simplificadas, mas não tanto, por exemplo, nessa mesma época, um Yaris de entrada e manual que existia, né? Até 2019 tinha Yaris câmbio manual, não vinha aí com roda de liga, vinha com calota, não vinha com sistema de som, vinha com um buraco, igual o Etio-X, pra colocar o som. Então, falando de versões de entrada, eu acho o Fit DX até que bem completo. Esse daqui tá super novo. Pra mim, o legal é justamente o preço, né? Carros 2018, nessa categoria, costumam sair por um pouquinho a mais, e a Honda deu um jeito de oferecer uma versão legal, por um custo legal, que não é tão fácil de achar no mercado, mas, por agora, eu tenho aqui pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo um pouco mais rápido, lembrando que tem muita novidade entrando aqui na loja, vou só dar uma palinha pra vocês ali fora, já que, essa semana eu trago aí um vídeo mostrando em mais detalhes, mais de 10 unidades de carros que chegaram pra mim. Ó, Jetta R-Line 2019, Golf Turbo 2014, segundo dono e com câmbio manual, uma que vocês pedem muito, e vai sair vídeo essa semana ainda, Tucson. Entrou uma Tucson que eu já vendi, acho que três vezes aqui no meu estoque, que é super novinha, e tá chegando aí. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, mostrando um Honda Fit de uma forma mais rápida, se você quer conhecer mais sobre o modelo, entra no meu canal, que semana passada eu filmei esse daqui, e no vídeo desse eu falei mais, né, em geral, sobre outras coisas do Fit, nesse daqui, pra não ficar um vídeo repetitivo, eu me foquei aí em informar vocês sobre o quão legal é essa opção de compra, um pouquinho aí falando do câmbio e tal. Também tem dois Etios aí no estoque, tem bastante coisa entrando, se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha que me ajuda, se não é inscrito, se inscreva no canal, que é todo dia aí praticamente tem vídeo aqui mostrando o que entra e o que sai da loja, e é isso, galera, um abraço.